Felicidade Felicidade Não vigora Felicidade Foi embora E a saudade Porque Ainda mora Por isso que eu gosto Lá de fora Porque sei Que a falsidade Não vigora A minha Casa fica Pra lá de trás do mundo Onde eu vou em um Segundo quando Começo a cantar O pensamento Parece uma coisa A toa mas como é Que a gente voa Quando começa a pensar Felicidade Foi embora E a saudade no meu peito Ainda mora E é por isso Que eu gosto Lá de fora Por que sei Que a falsidade Não vigora Felicidade Foi embora E a saudade No meu peito Ainda mora E é por isso Que eu gosto Lá de fora Sei que a falsidade Não vigora A minha casa Fica lá de trás do mundo Onde eu vou Em um segundo Quando começo a cantar O pensamento O pensamento Parece uma coisa A toa Mas como é Que a gente voa Quando começa a pensar Felicidade Foi embora E a saudade Do meu peito Ainda mora Por isso Que eu gosto Lá de fora Por que sei Que a falsidade Não vigora Felicidade Foi embora E a saudade Do meu peito Ainda mora Por isso Que eu gosto Que eu gosto Beleza De esta Com a Eu Deira 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 Obrigado.